A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente descobriu que estão gravando o Jersey Skyfall aqui Olha só a locação no Twin Square, onde tava a Amy Aí ta louco, é muito foda, olha só Isso é muito, muito louco Um tremendo? Um tremendo? Eu não sabia que era alguém conhecido. Eu não consegui tirar. Ele me olhou, caralho. Galera, estamos no set The Zero Zero Set Skyfall. Javier Bardem passou lá. Pra gravar aqui uma cena exclusiva, notícia exclusiva. Nem os paparazzi sabiam, eu sabia porque eu vi o cara. Falou, foi foda. Estão saindo da linha. Javier Bardem. Que chico, papá. Ai, que susto! Se você fosse uma cultura, alguma coisa, eu queria montar aqui pra ter um carro, né? Seu meu cabelo! Falei, galera da comunidade 007 Brasil, leitores do James Bond Brasil, Marqueto se despedindo de Londres. Estou aqui no set 007 Skyfall, nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, na Trinity Square, em Londres. E tive o prazer agora de conhecer os produtores Michael Wilson e Barbara Brockley. Foi bem legal, a gente viu a ver barbendo, mas não deu pra tirar foto com ele. Então foi um prazer, equitado. Falou? Valeu, um abração! Marqueto out! Marqueto out!